Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal. Faça com mais de 77 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é gratuito. Não esqueça de ativar as notificações para ficar sempre atualizado. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos resolver a questão número 10, que diz o seguinte. Assinale, entre as opções a seguir, aquela que apresenta a correta relação entre o tipo de ativo e o exemplo de item a ser considerado na mensuração inicial como componente do seu custo. Aí tem aqui a alternativa A, que fala que o ativo mobilizado é composto por custos incurridos dentro do são de novo produto ou serviço no mercado, incluindo propaganda e atividades promocionais. A B fala que o ativo intangível são honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. A letra C fala que o estoque, despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. E a D fala que propriedade para investimento é a perda das operacionais em corridas antes de ir à propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto. Bom, você vai ter que marcar a alternativa correta. Uma delas está certa, o resto está errado. Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta para te analisar uma a uma e resolver ela aí juntinhos. E pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? A questão estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos analisar item a item e ver o que é verdadeiro e o que é falso. A letra A falava o seguinte. Ativo imobilizado. Custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço no mercado, incluindo propaganda e atividades promocionais. Mas aqui você tem que conhecer a NBCTG 27, mais especificamente no item 19, que fala o seguinte. Ativo imobilizado apresenta alguns exemplos que não são custos de itens do ativo imobilizado. E na lista apresentada eu tenho que chamar a atenção para o sub-item B, que diz custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço, incluindo propaganda e atividades promocionais. Portanto, sem dúvidas que a alternativa A é falsa, porque, segundo a norma, não são custos esses itens de propaganda e atividades promocionais. Agora, vamos analisar aqui a letra B. A letra B fala o seguinte. Ativo intangível. Honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. Bom, vamos analisar aqui, mais especificamente, a NBCTG 04, que fala sobre ativo intangível. No seu item 28, define alguns exemplos de custos que são diretamente atribuíveis, dentre eles, honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições operacionais. Isso faz com que a alternativa B esteja correta, sendo o gabarito da questão. Então, a B é o gabarito. Vamos analisar a letra C. Fala o seguinte. Estoque, despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. Bom, segundo a norma, mais especificamente a NBCTG 16, estoques, fala que não são incluídos no custo e, dentre eles, encontrando despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços ao cliente. Sendo assim, comprovamos que a alternativa C é falsa. Agora, vamos analisar a letra D de dado. Fala o seguinte. Propriedade para investimento. Perdas operacionais em corridas antes de a propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto. Bom, aqui a gente vai ter que conhecer um pouco da NBCTG 28, que fala o seguinte sobre propriedade para investimento. Lá no item 23, define que o custo de uma propriedade não é aumentado por perdas operacionais em corridas antes de a propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto. Portanto, a gente conclui com base na NBC que a alternativa D também é falsa. Então, a gente elimina a alternativa A, C e D. Sobre apenas a alternativa B de bola, que está corretíssima sendo o gabarito da questão. Vou recomendar a vocês ler um pouquinho mais da NBCTG 27, que fala sobre ativo imobilizado. Um pouquinho da NBCTG 04, que fala sobre ativo intangível. Um pouquinho da NBCTG 16, que fala sobre estoques. E um pouquinho da NBCTG 28, que fala sobre propriedades para investimento. Conhecendo as normas, você mataria facilmente essa questão. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Ou então, mande um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer também em responder. Quer comprar as melhores apostilas de contabilidade? Solicite seu catálogo em contabilidadetv.com. Teorias, questões comentadas. Muito bom para você ajudar o pesamento de suficiência e também com cursos públicos. Coach também. Quer coach? Dá para a gente elaborar aí um plano de estudos bacana para você, personalizado. Mande um e-mail para contabilidadetv.com. No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer outro canal, onde fala sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vê. Do lado direito, vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais sobre o assunto. E no canto inferior, o mais importante, o link para você inscrever-se aqui no canal. E ative o sininho para as novas notificações. Muito obrigado e até a próxima. E ative o sininho para as novas notificações. 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 Obrigado.